Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu, vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu, vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. É de manhã o som da chuva e eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre hoje vai me encontrar Deus disse, vai, não presta nada pra ninguém Vamos te explicar, agora o que você quer Ele tem que procurar colocar o computador dele no local Onde todos possam ver o seu acesso Onde ele entra e deixa de entrar Ele não pode ter senha no computador, não pode ter nada Ele tem que deixar tudo aberto pra todos poderem saber onde ele vai Ele tem que estabelecer umas regras pra si próprio Pra ele não sentir-se, como é o que eu posso dizer Ter uma certa descrição no que ele faz na internet Essa descrição é um poder que ele tem de esconder Ou ocultar as coisas erradas que ele faz Então aí ele começa a estabelecer algumas coisas assim Para o bem-estar dele Tchau! 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 Tchau!